Música Tudo que o bom Deus virou, traz a alma ao nome seu, a linda força ao lindo, no canto urbana, de Deus o amor revela, com a graça divina. Música Tudo que há em pé e mar, belezas quero ser, tudo que o bom Deus virou, traz a alma ao nome seu, florestas e montanhas, do rio a correr, o cor de sol para o rio, Deus fez com seu poder. Música 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 Música